Quero deixar minha mensagem a todos os médicos e médicas desse país sabendo a importância que esse profissional tem hoje na vida de cada cidadão brasileiro. Nós sabemos o quanto o médico é dedicado, dedica a sua vida e a responsabilidade que ele tem em cuidar de nossos filhos, nossos pais, de nós mesmos. Então, parabéns a cada um de vocês, continuem firmes, acreditando na medicina, que ela com certeza terá grandes melhorias para a nossa vida num futuro bem próximo. Quanto à PEC, sou totalmente favorável, faço parte inclusive da subcomissão permanente da carreira médica, nós acreditamos na carreira de Estado do médico, acredito que é um avanço muito grande para o nosso país. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.